Cristiano People, vem comigo! Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção Viajo em pensamento apenas pra me inspirar Procuro as palavras certas pra canção, tocando o violão Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu Que vontade de beijá-la novamente O que é que eu vou fazer pra isso acontecer eu não sei Oh, saudade, me liberte por favor Eu preciso me lembrar das garras desse grande amor Vem alimentar meu sonho nessa madrugada Vem fazer realidade o que hoje é nada Vem alimentar meu sonho nessa madrugada Vem fazer realidade o que hoje é nada Acordo pela noite, pego o violão e faço uma canção Viajo em pensamento apenas pra me inspirar Procuro as palavras certas pra canção, tocando o violão Foi quando eu lembrei do beijo que você me deu Que vontade de beijá-la novamente O que é que eu vou fazer pra isso acontecer eu não sei Não sei não Oh, saudade, me liberte por favor Eu preciso me lembrar das garras desse grande amor Vem alimentar meu sonho nessa madrugada Vem fazer realidade o que hoje é nada Vem alimentar meu sonho nessa madrugada Vem fazer realidade o que hoje é nada Nada, nada Sem você sou 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 nada Sem você sou nada